Fala pessoal, Douglas aqui de novo e hoje estamos aqui no Balneário de Gaivotas e ao que tudo indica vai ter furia aqui também, mas não é por isso que eu tô aqui tá. Eu tô aqui porque eu queria mostrar para vocês onde estão os balneários também né, porque eu gravei a parte que teve engorda, mas eu não gravei a parte aqui dos balneários, a gente vai ver se ficou algum tipo de degrau aqui ou não, tá? Então, as praias aqui elas não foram tão afetadas assim pelo que eu tô vendo aqui, eu já vou mostrar para vocês e também vou subir o drone, aproveitar que não tá chovendo ainda, mas eu vou subir o drone para mostrar para vocês, tem algumas pessoas aqui e tal, e a praia até que tá bastante movimentada, mas na rua não dá para ver nada, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui como estão as praias e também se fez algum degrau ou não aqui nos balneários, tá? A parte de areia é bem menor, nem se compara, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, ó, já mostrar para vocês, vai lá. E aí pessoal, né? A parte de areia, mas é um balneário bem gostoso de vir, é próximo aqui na onde eu tô bem habituado, né? Estava bem habituado, próximo ao balneário de caravelas, costa azul, enfim, aqui sentido norte, ou seja, sentido pontal, e pra cá, sentido sul, sentido caiobá, guaracuba, enfim, vai fazer bastante gente até aqui, né? Isso é bem legal. Então, ao que vemos, absolutamente nenhum tipo de problema nas areias aqui, pessoal, pelo menos não aqui no Gaivotas, tá? O pessoal tá aproveitando a praia aqui, tá uma fageria razoável, não tá lotado, ou seja, as nossas praias aqui, elas são para você vir aqui e ficar tranquilo, tá? É uma das vantagens que a gente tem aqui. Lógico, né? O tempo não tá ajudando muito, mas ainda assim é um lugar bem bonito, não tá frio, o vento tá bem agradável hoje, então um bom lugar para você vir para conseguir aproveitar aqui as praias no litorado do Paraná, é um balneário que eu recomendo, tá, pessoal? Agora eu vou subir o drone, fazer um sobrevoo aqui bem distante e, quem sabe, né? Mais pra frente, lógico, né? Eu fui caminhando pra saber, mas eu quero ver como estão as coisas pra lá. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês agora com as imagens de drone, espero que vocês gostem, né? Da situação de como está aqui nos balneários e eu espero que vocês gostem nas imagens aqui também, não é o que a gente costuma mostrar, né? Em referência às questões da obra, mas é um lugar muito bonito que eu não posso deixar de mostrar para vocês também, tá? Recadinhos, se você precisa de imagens aéreas, não hesite em me mandar mensagem para eu conseguir te atender, venda de imóveis, venda de terrenos e tal, toda a região, então eu consigo atender você, se você é aqui do litoral do Paraná, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, já deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você acha dos balneários aqui, beleza, pessoal? Hoje eu fico por aqui, fiquem agora com as imagens de drone, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí